E aí, Cobase Lovers! Você sabia que os pets necessitam de hábitos saudáveis para ficarem com a saúde em dia e terem uma vida longa e feliz? No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas para como aumentar a longevidade do seu animalzinho. Se liga! Hoje já é consenso que para a gente ter uma vida saudável e feliz, a gente tem que dormir direito, se alimentar bem, praticar exercícios físicos. Agora, você sabia que para os cães e gatos é a mesma coisa? No vídeo de hoje, eu vou te dar nove dicas em como garantir alimentação, exercício físico para o seu animal ter uma vida longa e feliz. Se o seu cão ou gato for de uma raça específica, pesquise e busque as particularidades. Algumas raças têm a tendência a desenvolverem algumas doenças, como doenças renais, nas articulações ou cardíacas. Oferecendo um tratamento adequado desde jovem, você garante que essas doenças não apareçam cedo. E aí você vai ter longevidade do seu pet. Respeite a dieta do seu cão ou do seu gato. Nada de oferecer alimentação humana. Busque a ajuda de um médico veterinário para definir a melhor forma de alimentar o seu animal. Você pode oferecer ração seca e, eventualmente, um pouco de ração úmida e alguns petiscos, sem exageros. Fique atento à saúde oral. A escovação é essencial para evitar a formação de tártaro e, consequentemente, garantir os dentes saudáveis para o seu pet até ele ficar bem velhinho. Fique atento ao calendário de vacinação do seu cão e do seu gato. O médico veterinário vai colocar certinho qual período e quais vacinas o seu pet tem que tomar com o passar do tempo. É importante lembrar que a vacinação não protege só o seu cão e seu gato, mas os outros animais que, eventualmente, ele venha ter contato. Faça o controle de pulgas e carrapatos. Os ectoparasitas, além de transmitir doenças, causam um grande incômodo e coceira nos cães. É importante cuidar do pet e também do ambiente onde ele vive. Pratique exercícios físicos. Pode ser uma caminhada, uma corrida ou brincar de jogar uma bolinha. A prática de exercícios físicos garante que o animal estimule a musculatura, além de desestressar. E, claro, é o momento de interação entre você e o seu pet, que fica mais divertido para todo mundo. Considere a castração do macho ou da fêmea. A castração evita uma série de doenças que são relacionadas à produção de hormônios, além de evitar as ninhadas indesejadas e, consequentemente, o abandono animal. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, então proponha para o seu cão e para o seu gato brincadeiras que desafiem, que façam com que ele raciocine e exercite a sua mente. O adestramento, nesse momento, é uma boa indicação. A última dica é o cuidado com a saúde emocional do seu cão e do seu gato. É importantíssimo que eles socializem desde filhotes, com a família que eles moram e também com outros pets. No caso de cães, levar para parques ou mesmo trazer aqui na Cobase é super importante para ele interagir com outros cães e ficar um cachorro um pouco mais tranquilinho. No caso dos gatos, a boa relação com a família ali dentro de casa já ajuda bastante ele ficar um gato bem calmo e feliz. Além de tudo isso, um ingrediente que não pode faltar é o amor. Quando você decide ter um pet, seja um cão, gato, uma ave, um peixe, entenda que ele vai precisar do seu carinho e dos seus cuidados, especialmente quando ele ficar mais velho e quando ele ficar doente. Não deixe seu animal sozinho o dia inteiro, não deixe para depois aquele cuidado que ele precisa naquele momento. Oferecer carinho, oferecer amor é a garantia de que você é um tutor responsável e assim o seu animal vai ser ainda mais feliz e saudável. Este vídeo é um oferecimento NexGuard, o tablete mastigável sabor carne que os cães adoram e que protege contra pulgas e carapatos por um mês inteirinho. E lembre-se, se tiver ficado qualquer dúvida sobre algumas dessas dicas, busque a ajuda do seu médico veterinário que ele vai poder te explicar ainda melhor sobre a longevidade do seu cão e do seu gato. Você pode também visitar uma das nossas lojas, trazer o seu animalzinho para passear, lembrando sempre de usar máscara e álcool em gel. Eu te vejo por aí, até a próxima!